Eu sou a segunda, eu acho que a pesquisa do Vieta mais segurada com a pesquisa do Vieta, porque aí não é uma organização aqui. Eu acho que a Maranhão seria bem melhor que a Maranhão do Brasileiro. E aí? Você vai ficar com a pesquisa, já tem, por exemplo... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau.